Música Design Geller com muita novidade, muito lançamento e preços incríveis E eu quero começar com as linhas de cristal da Boêmia Vou mostrar depois vocês mais modelos, mas essa aqui está realmente belíssima A taça de cristal lapidada da Boêmia Uma a uma, lapidada com extrema qualidade, realmente uma referência na Boêmia Uma das peças raras da Boêmia, você vai encontrar aqui na Design Geller Porque o Design Geller é o maior revendedor da linha de cristais da Boêmia Em toda a Baixada Santíssima, tem o menor preço, a maior variedade também Você vai encontrar a linha também da Wolf, a linha de porcelana da Wolf e dos passarinhos É realmente muito bacana, são várias linhas Tem o porta-doces em porcelana do passarinho, que você vai encontrar aqui na Design Geller Tem outras peças, que é uma tendência a linha dos passarinhos aqui na Design Geller Tem muita coisa bacana e porcelana Wolf Aqui também, você vê, também porcelana, também dos passarinhos O anel de guardanapo E um preço incrível, R$9,90 O anel de guardanapo Os guardanapos também em tecido, você vai encontrar a maior variedade Se você quiser em linho, nós temos em linho Nós temos em algodão, nós temos em linho o ponto ajúr também São muitos modelos E também, a linha dos pratos em porcelana Mas é aquela porcelana extremamente fina, com extrema qualidade Perfeita, no preto e branco, que é uma tendência realmente universal E não sai de moda nunca É muito bonita a linha preto e branco Você vai encontrar aqui o jogo todo, mas com 42 peças São 6 pratos rasos, 6 pratos fundos 6 pratos sobremesas, 6 xícaras para café 6 xícaras para chá, 6 pires para café E 6 pires para chá 42 peças, completíssimo Um jogo de extrema qualidade, porcelana finíssima E um preço inacreditável Eu vou fazer para vocês essa semana De R$699,90 Que é o jogo da Lior Que custa essa linha mais sofisticada Por 10 parcelas De R$39,90 É praticamente metade do preço Também as flores Você vai encontrar vários modelos Em flores permanentes Realmente são perfeitas Lindas E essa é a toque real Realmente é perfeita Você coloca a mão Parece que está pegando na flor Nós estamos chegando agora em setembro Então flores lindíssimas Muitas flores Você vai encontrar inclusive toque real Aqui na Design Gallery Os dispensers em cristal Também você vai encontrar em vidro E em cristal Esse aqui é em cristal Belíssimo Os dispensers todos para bebidas São lindos Aqui também Aliás, uma peça bem diferente Aqui é o porta-retrato Que é espelho também Então você pode usar como espelho Se não quiser usar Ele tem o mesmo tamanho Do porta-retrato Você pode usar Também ele abre Que nem um porta-retrato Como porta-retrato Uma peça múltipla Tem duas opções Às vezes você não tem Todas as fotos na hora Mas você quer colocar Vários tamanhos Ele combina Pode colocar uma foto 10x15 no menor E os outros deixar como espelho Uma peça muito bacana Que você vai encontrar Aqui na Design Gallery Design Gallery Foi a loja que mais vendeu Tramontina Em toda a Baixada Santista E Vale do Ribeira Divisa com Paraná Até divisa com Rio de Janeiro Todo o litoral paulista E mais Vale do Ribeira Design Gallery Que mais vendeu Tramontina Então nós somos do Clube do Inox Isso é fantástico Para vocês também Por quê? Você vai ter o menor preço Muita variedade E você vai ter inclusive As linhas especiais Tramontina Masterchef E tem um recado também Do Jacã para vocês E uma promoção muito especial Jogo de panelas em aço inox Tramontina O jogo todo Vinha 5 panelas É fantástico É muito diferente E o que é bacana 10 parcelas De R$39,90 Mas você vai ganhar Uma coisa que só A Design Gallery tem Nessa linha da Tramontina Deixa eu começar até Deixa eu colocar aqui a panela Olha Essa peça Essa peça vai vir No seu jogo Se quiser comprar a parte Nós podemos vender também R$69,90 Com a espiriteira Já completo O que é isso? É um aramado Para richô Você pode fazer o fundi Por exemplo Então eu posso pegar Uma panela Eu peguei do jogo Aqui desse jogo Que tem E eu quero fazer um fundi Eu quero fazer um fundi Em casa Eu uso a mesma panela Que eu uso no fogão Para fazer o fundi Pode ser de carne Pode ser de queijo Ele serve dois tamanhos De panela Isso é muito bacana Então você vai levar Na compra do jogo O jogo todo Com as 5 panelas Em aço inox Tramontina Linha Ventura Linha exportação Da Tramontina A panela A tampa fica em pé Inclusive Que é muito bacana Você vai levar Esse suporte Para panela Em richô Com a espiriteira Completo Então você vai ter As 5 panelas Mais O suporte Que você pode usar Como fundi Você pode usar Para colocar um caldo Quente Por exemplo Você pode colocar Uma sopa Um caldo verde Também fica muito bacana Você vai manter Quente 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 na sua mesa É sensacional Exclusividade Design e gré Agora Você fala assim Eu quero comprar Só o richô Pode comprar Só o richô Claro E você pode utilizar A panela avulsa Eu tenho panelas avulsa Tem panelas avulsa Tramontina Em aço inox Inclusive Vários tamanhos Inclusive para você Essa já é uma panela maior Do que aquela que eu tinha colocado Ele se ajusta perfeitamente Ela é feita Para as panelas Da Tramontina Tanto para a de 18 Quanto a de 20 centímetros Isso é importante O diâmetro delas Aí eu quero fazer uma sopa Deixar um caldo Posso colocar E comprar a panela avulsa Eu compro a panela Que eu quiser da Tramontina O tamanho Pode ser de 18 Ou pode ser de 20 E compro a parte O richô Então 69,90 Suporte richô Com a espiriteira Nessa linha Que é muito bacana Outra linha Que é fantástica Você vai encontrar A linha Isso aqui é sensacional Para você deixar a pizza quente Todo mundo que comprou Adora essa linha Eu tenho na minha casa E o que é legal Vem aqui o richô Vem a espiriteira É como se fosse um fundi Um richô Aqui vem o depletor A chapa depletor em alumínio O suporte E você coloca a pizza Aqui por exemplo É para pizza de 35 centímetros Em aço inox Tramontina Nesse suporte Mas eu tenho a opção Também em alumínio Eu tenho a opção Também em cerâmica A partir de R$99,90 O conjunto todo A forma Mais o suporte Para richô Completo Para vocês A partir de R$99,90 Esse aqui com aço inox Por exemplo R$139,90 É fantástico Voltando a linha Da Tramontina Você vai encontrar Umas peças exclusivas Design Gallery Por exemplo Esse jogo de facas no Sepo A linha Centro Você vai encontrar Em outros lugares Mas essa conformação Esse jogo Você só vai encontrar Aqui na Design Gallery O que é bacana Centro é uma faca da Tramontina Que vem a barra Em aço inox Cirúrgico Vem da Alemanha A barra e a Tramontina Conforma Forja Faz todo o trabalho E é realmente incrível É aço inox cirúrgico É o mesmo aço É a única assim Só tem duas marcas no mundo Uma alemã E essa da Tramontina Que é feita com esse tipo de aço É aço inox cirúrgico O mesmo aço que é usado nos bisturis É sensacional É que você vai ter o jogo todo Com as facas no Sepo Exclusividade Design Gallery O melhor preço Veja na internet Vai ter outros parecidos Outros jogos semelhantes Com a mesma quantidade de facas Nunca nesse Sepo Esse Sepo é exclusivo Design Gallery Mas o que é bacana É o melhor preço Você vai encontrar 10 parcelas de R$49,90 Faca em aço inox cirúrgico Tramontina Que é muito bacana Outra linha Que é exclusividade Design Gallery Aqui na Baixada Santista Você vai ter Só quem é do clube de inox Que vai ter essa linha As panelas em aço inox Da Tramontina Com o cabo em baquelite Também uma exclusividade Design Gallery Você vai ter o jogo todo Também completíssimo Com menor preço também E muita coisa em aço inox Por exemplo O suporte O suporte aramado Isso aqui está fantástico Com todos os utensílios Vem completo Seis utensílios Com o suporte aramado Um preço inacreditável 99,90 É um preço incrível Precisa entender Cada utensílio Que custa em média 20 reais São 6 Daria 120 reais Total 99,90 É um preço incrível Essa semana Nós vamos fazer 69,90 reais Aproveite Semana do inox Tramontina As panelas de pressão Também em aço inox Você vai encontrar Vários modelos São as mesmas Da Tramontina Usadas no Masterchef É sensacional Realmente a qualidade É para pessoas Extremamente exigentes Com muita qualidade Aqui também em aço inox Tramontina Essa peça É uma das nossas campeãs De venda Assar e servir Você leva ao forno Tem a tampa em aço inox Temperado De extrema qualidade Com a borda também Em aço inox É uma travessa E é uma assadeira Então é uma peça Muito bacana Tramontina Linda Leva ao forno E leva à mesa Assar e servir Tramontina Numa caixa muito elegante 99,90 reais Outra peça Que eu gosto De mostrar para vocês São os talheres Tramontina Laguna Laguna Realmente é um talher Que é referência Da Tramontina Pela qualidade Pelo polimento E porque é o talher Mais copiado Que existe Então todo mundo gosta Tanto que é copiado E a Tramontina Legítimo A diferença é que a Tramontina Faz a faca forjada A faca forjada É muito mais eficiente Um corte perfeito Polimento perfeito Tudo perfeito Nessa linha E o menor preço do Brasil Você vai encontrar Na Design Gallery 3,90 reais Cada peça Talher Laguna Tramontina Pesquise por aí Quanto custa Você vai ver Que o melhor preço É aqui na Design Gallery Muitos restaurantes Têm comprado com a gente Muitos hotéis Têm comprado com a gente Pessoal Estou comprando muito Essas linhas também Além do pessoal de casa Pessoal institucional Também compra muito Aqui em outra linha Em aço inox Você vai encontrar Aquelas linhas Para escorrer macarrão Em vários tamanhos O menor 29,90 Que já é um tamanho Muito bom O grande 39,90 reais Aqui em outra linha Você vai encontrar Os potes frisinox Também Que é muito bacana Agora Tem outras linhas Aqui na loja Estão fazendo um grande Sucesso A linha é Book Collection Isso é muito legal Porque você vai ter Um formato de livro E vem aqui Um presente bacana Um presente que é Uma lembrança Para alguém Vai visitar a casa De alguém E aqui você vai ter Um kit Por exemplo Cortador de pizza Faca para pizza E o cortador de pizza Vem os dois no kit 29,90 reais Aí eu vou ter Outros modelos Você vai escolher O modelo que você quiser Para queijo Por exemplo Aqui explicando O garfim Para que queijo Que é usado Como é que é feito Essa parte toda É um book collection É muito bacana Cada um tem um preço Cada um é um modelo Diferente Aqui com a tabuinha Também Você vai encontrar É uma peça bacana Diferente A partir de 29 reais E 90 reais Tem os grandes também Os maiores de 69,90 O preço é incrível Olha Esse aqui é 99,90 Esse aqui é quartosia Tem os de 69,90 Também quartosia São vários modelos Aproveita e acaba muito rápido Alguns produtos São tão diferentes A gente fala assim Como não pensaram nisso antes Um deles é o guarda-chuva invertido Muito mais prático Você entrar e sair do carro É muito prático Não molhe o banco do carro Outra coisa interessantíssima Fica em pé sozinho Você pode colocar Que ele fica em pé sozinho Tem uma alça Bem diferente Para você poder andar Usando o celular Ele é muito prático E tem cores novas Aqui a linha Bordeaux Por exemplo Você vai encontrar aqui na Design Gallery E o melhor preço 69,90 reais O guarda-chuva invertido Você vai encontrar aqui na Design Gallery No chumbo Na cor chumbo Na azul marinho E na cor Bordeaux Que é a nova E falando em peças diferentes Você vai encontrar muita coisa bacana E muita coisa diferente Que na Design Gallery Por exemplo A faca circular Uma peça muito prática Você vai cortar o queijo Você vai cortar o queijo Você vai cortar o salame Se você quiser cortar as ervas É muito mais prático Muito mais seguro A lâmina realmente Fica protegida da sua mão Então você não tem contato Da sua mão com a lâmina É muito mais prático 39,90 reais Essa linha é incrível Linhas diferentes de Design Gallery Outra peça muito diferente Que é muito bacana Para você fazer o hambúrguer em casa Com a sua qualidade Com a sua receita Com a sua higiene Isso é importante Sem nenhum aditivo químico Você compra a carne No lugar da sua preferência E faz em casa Com toda facilidade Pode fazer recheado também Vem a receita também De hambúrguer aqui E 9,90 reais A forma para hambúrguer Aqui na Design Gallery Também Uma peça bem diferente Better Dispenser Para você utilizar Com toda facilidade também Para você dosar certinho Muita gente tem comprado Aproveite essa linha Que é muito mais Para você colocar aqui Não vai escorrendo Quer fazer a panqueca Muita gente quer fazer certinho Cupcake, a panqueca Massa de bolo Omelete Tudo na dosagem certa Você vai encontrar o Better Dispenser R$ 39,90 Aqui uma promoção Muito bacana Que é uma linha mais tradicional Mas vou chegar Já mais coisa nova Linha Brinox Faca da Brinox De 7 polegadas Faca para a cozinha Brinox 7 polegadas Mais a tábua De 34 centímetros O jogo com as duas peças R$ 39,90 Voltando as linhas diferentes Isso aqui é muito bacana O aro Para você cortar o bolo Para você fatiar o bolo Para você rechear o bolo Com toda facilidade E certinho Você coloca o aro Em volta do seu bolo Ele é regulável Você pode adaptar Para vários tamanhos Vários diâmetros de bolo E aqui você passa A faca de pão Você vai cortar Com toda facilidade R$ 39,90 Outra peça muito bacana Que você vai encontrar São aquelas cintas Em silicone E o que é bacana Você pode fazer o bolo Em vários formatos Só que em formato de coração Você faz facilmente Eu quero fazer redondo Faz facilmente também Eu quero fazer quadrado Pode fazer também facilmente O bolo no formato quadrado Eu quero fazer números Ele tem inclusive Esse canto Dá para fazer todos os números Praticamente E o que ele dá para fazer Aqui nesse conjunto Vem as quatro cintas Que dá para fazer A maioria dos formatos Quadrado, redondo e coração E R$ 39,90 As quatro cintas Em silicone Para você fazer bolo No formato que você quer Um produto Que acaba muito rápido Toda vez que chega Essa mistura De corte Ela faz corte também Ela usa para cortar Mas para pegar os alimentos Os chefes de cozinha Usam muito O pessoal de casa Está usando bastante Inclusive com uma régua Guarduada em aço inox Você pegar os alimentos É muito mais prático E o que é bacana Um preço incrível Aqui na Design Gallery R$ 19,90 Um preço sensacional Essa linha É muito bacana Agora A linha para você fazer Almôndega recheada Também é outra peça Muito bacana Você faz com toda a facilidade Os almôndegas recheadas Você vai encontrar na Design Gallery Também R$ 39,90 Fazer almôndega recheada É muito mais prático Também E certinho Faz redondinho Perfeito E a novidade Essas outras vezes Eu já tinha mostrado para vocês Mas a novidade Quem quer fazer o espetinho Espetinho de frango De carne Do que você quiser fazer Mas fica certo Certinho É um gabarito Você cortar o espetinho Da forma certa Você vai colocar Com toda a facilidade E você vai ter No formato No tamanho certo Pode até vender Muita gente usa Para vender para fora O espetinho Já no tamanho certo Já deixa cortadinho Pode colocar os legumes também Muito mais prático Fica com os palitinhos No tamanho certo Na posição certa Na quantidade certa Você vai encontrar R$ 39,90 Para fazer os espetinhos Fica delicioso Nós vamos fazer um pequeno intervalo Para já muito mais novidades Design Gallery Música 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 Música